Italuciadesuamusica.com Sucesso MC Cabinho Na guitarrinha do predinho No tecladinho Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela quebra com a bunda no chão Quando ela racha com a bunda no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bola no chão Quando ela joga com a bola no chão Quando ela jaja com a bola no chão Sucesso do menino, ele se gaviu É uma das mais tocadas do Brasil Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk, casa amiga Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bola no chão Quando ela mexe com a bola no chão Quando ela racha com a bola no chão Quando ela joga com a bola no chão No chão, no chão, no chão Quando ela racha com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela racha com a bunda no chão É pra tocar no paredão, mania o Matos Gareta, mansetão! Gareta, mansetão!